Eu sou o Blog Escalada aqui fazendo uma cobertura inédita nos Jogos Olímpicos da Juventura. A gente está aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, para a primeira exibição olímpica da escalada. Aqui a gente está vivendo um momento histórico, um momento que todo mundo vai ver na Olimpíada do Japão. Aqui está tendo uma exibição de velocidade e de via guiada. Hoje a etapa vai ser de escalada feminina, vão ser todas as eliminatórias das mulheres. A principal candidata para ganhar o título aqui na Argentina é a Valentina Aguada. A gente vai poder ver qual é a vibração da torcida e ver os principais nomes que tem entre 17 e 18 anos. Hoje compensamos com mulheres, amanhã vamos ter o sexo masculino e acho que estamos tendo um evento incrível. O tempo nos está acompanhando, há muita gente alentando os atletas. Há alguns atletas de Sudamérica, assim que temos público que vai ser que isso seja uma fiesta. Se é que temos um pódio de Sudamérica, assim que esperamos ter um evento incrível. E, bueno, estão todos invitados para venir, para ver. O parque é muito bom, é um novo conceito para os Jogos Olímpicos, assim que estamos muito orgulhosos de estar aqui. E, bueno, Buenos Aires os está esperando a todos. Já teve a primeira parte da primeira prova aqui de velocidade e foi bastante elucidativo. Os melhores tempos rondaram em torno de 8 segundos e quem fez 9 segundos, alguma coisa, ficou entre as 5 primeiras. A Prata da Casa, a Valentina Aguada, ficou em sexto com o tempo de 9,91. Um tempo excelente. Terminou a etapa de boulder agora aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude, que a gente está cobrindo aqui em Buenos Aires. A etapa foi praticamente totalmente dominada pela japonesa Nakamura. Ela mostrou muita técnica, muita força. Ela praticamente encadenou todos os boulders à vista, não deixou chance para nenhuma outra empatar com ela. A Le Mans, que ficou em segundo lugar, mostrou muita força, muita força mesmo. E em todos os boulders mostrados aqui, ficou muito evidente que essa tendência de não ter monté, ter bastante equilíbrio, ter bastante jogo de quadril, a pessoa ter que ter bastante calma, bastante força isométrica, é que é a tendência de hoje em dia. Não está muito mais circo, está cada vez mais equilíbrio e cada vez mais técnica. Não está igual a que era 10 anos atrás, que era perder o pé todo o tempo, que era ficar fazendo o bote todo o tempo. Agora vale muito mais a técnica do que a força. O primeiro dia de escalada se encerrou aqui na prova final, que era a prova de escalada guiada, aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires. A questão da escalada guiada, infelizmente, a gente não teve nenhum top. Todas as escaladoras mostraram que são muito resistentes, mostraram um ótimo trabalho de pé. E as vias apresentadas pelos Rutsetteres foi mais ou menos aquilo que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Principalmente aqui no meio do dia, teve sucesso de público gigantesco. O público tomou conta do gramado, não tinha lugar para você sentar, não tinha lugar para você conseguir filmar direito. A gente tinha espaço reservado para a imprensa, foi muito importante esse espaço reservado para a imprensa. A velocidade, visivelmente, não chamou a atenção de todos aqui nos Jogos Olímpicos, porque é uma modalidade ainda feita só para a televisão. As pessoas ainda não pegaram carinho com essa modalidade. Uma outra coisa que pode ter ajudado as pessoas não se interessarem pela escalada em velocidade foi o horário, que começou às 9 horas da manhã em pleno domingo. Então as pessoas ainda estavam se recuperando da balada do dia anterior ou de alguma coisa que tinha feito no sábado. A parte de Boulder foi muito cheia, o público vibrou bastante, teve bastante atenção das escaladoras, as escaladoras acenaram para o público, foi muito interessante. Os Jogos Olímpicos da Juventude mostrou a importância que tem de fazer eventos em lugares públicos para que mostrem o esporte, para que outras pessoas se interessem, para que as pessoas tenham como ídolo quem estiver escalando bem. Amanhã os Jogos Olímpicos da Juventude seguem com as provas do masculino, igualmente como hoje, de velocidade, de Boulder e depois de via guiada. Representando os sul-americanos vão ser dois equatorianos. Os dois equatorianos se destacaram muito, tanto no adulto como no juvenil, esse ano em Moscou e na Europa também. Então a gente pode considerar que tem boa chance dos equatorianos ficarem entre os 10 melhores colocados. Infelizmente a Valentina Guada, a prata da casa, que todo mundo torceu muito para ela, ela não se classificou para as finais do combinado. Mas escalada em alto nível é isso, você fica por muito pouco e são mínimos detalhes que determinam se você vai conseguir ou não vai conseguir se classificar.